O direito de se expressar é para todos, até para aqueles que são considerados invisíveis para a sociedade. Essa é a base do Boca de Rua, jornal que existe há 12 anos e é feito totalmente por moradores de rua de Porto Alegre. Com o apoio da ONG Alice, eles planejam todo o jornal, desde a escolha das pautas, as fotografias e ilustrações. É a magia do jornal. Eles compreendem a realidade e interpretam ela de uma forma que nós, que moramos embaixo de um teto, às vezes não compreendemos. Às vezes nós, que somos jornalistas, não conseguimos entender o foco exato que eles que estão ali entendem. São vários colaboradores, entre eles, Reinaldo, que veio de Salvador, já passou por vários albergues do Brasil e se encontrou em Porto Alegre com Boca de Rua. O nosso jornal é um projeto de edocomunicação. Educar através do olhar da diversidade. Educar mesmo os que não sabem escrever. Nós temos o Alexandre no jornal, nós tivemos indígenas no jornal que não sabiam escrever. Nos davam a voz, nós copiávamos, e assim se fazia uma matéria com linguajar, de quem não sabe escrever. Isso é uma linguagem do Boca de Rua, é uma linguagem diferente, é uma linguagem de segmento social excluído. O Vozes de um Agente Invisível, que é esse documentário, que remete ao primeiro número, número zero do Boca de Rua, né? No primeiro número não estava, mas eu lembro que eles falavam assim, olha, agora vai mudar, o morador de rua vai ter voz. As pessoas esculhambam, as pessoas esculhambam, as pessoas maltratam, as pessoas discriminam as pessoas que moram nas ruas, porque ela não tem voz. Mas agora nós estamos lançando um jornal que é para dar voz. Agora nós vamos falar. Daí o nome Boca de Rua. Existe aí uma contradição brutal. Ao mesmo tempo que eles são invisíveis do ponto de vista social e econômico, né? São cidadãos invisíveis, até bem pouco tempo nem o censo contabilizava os moradores de rua. Eles são, estão expostos o dia inteirinho, né? Então olha a esquizofrenia dessa situação, né? O documentário, Boca de Rua, Vozes de uma Gente Invisível, retrata como é a produção do jornal. O filme, que será veiculado apenas na web, está em fase de edição e finalização. E tem previsão de ser lançado no segundo semestre de 2013. Esse foi um processo que começou sem as câmeras, assim. Por a gente saber dessas coisas, que eles queriam alguém que se envolvesse, a gente foi lá, sentou, abriu o jogo e falou, olha, a gente quer fazer um documentário sobre a história de vocês e quer que vocês nos ajudem a fazer esse documentário, para que vocês também tenham um material que registre e que erga essa história. Normalmente a produção se apoia em telefone celular, em endereço fixo, e se tratar de pessoas em situação de rua, né? Então a gente teve que se adaptar bem, assim, à rotina dessas pessoas e a nossa convivência com elas foi o que possibilitou, assim, que tudo acontecesse. O filme também busca retratar o processo de formação de identidade em pessoas que por muito tempo tiveram esse direito ignorado. Basicamente é a história do jornal e a história de vida deles, como o jornal fez que eles percebessem que eles podem ser escritores, que eles podem ser jornalistas, que eles podem ser alguém com uma identidade, que eles podem ter uma conta no banco, que eles podem saber sobre as leis. É muito interessante tu observar o quanto esse fazer jornalístico, esse senso jornalístico transforma a vida dessas pessoas. São mais questionadores, são mais críticos, são preocupados com eles, com o seguimento deles, como a sociedade se comporta a respeito deles, assim. Então eu acho que esse é o grande trunfo do Boca de Rua aqui. É muito mais do que um resgate da autoestima. É transformar esse resgate na expressão. É saber que, por mais que eu não tenha documento no meu bolso ou nenhuma moeda, eu ainda assim tenho ideias, sou um ser humano que pensa e que eu posso me expressar, eu posso deixar uma mensagem. Para quem está dentro do projeto, Boca de Rua representa muito mais do que um jornal realizado para pessoas em situação de rua. Ele representa uma possibilidade de mudança. Acho que hoje eles conseguem estar numa sinaleira, estar na mesa de um bar, estar num shopping, vendendo jornal, porque eles lutaram para isso, né? Para ter essa imagem revirada, assim, para poder dizer, olha, eu sou jornalista do Boca de Rua. Quem leu o Boca de Rua pode saber que, por trás daquelas páginas, por trás daquele código, por trás daquele monte de palavras e fotografias, existe uma mensagem que é muito mais humana e que é muito mais sensível, muito mais do que o papel, muito mais do que a tinta, muito mais do que... Isso transcende tudo de uma maneira muito mais lírica, assim, bonita de se perceber, assim. Os moradores de rua, os coletores de recicláveis, os catadores, eles se excluem na paisagem da cidade, nas cores da cidade, no odor da cidade, na compreensão da cidade, no compartimento da cidade, né? Não dá para pensar Porto Alegre, qualquer cidade, ou de grande, médio, forte, sem as pessoas que ficam nas ruas. E eu acho que é isso que o Boca é. Uma pequena, não tão pequena revolução. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal